Seis Anos e Minha História O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Venho sem te procurar Falar do meu sentimento Que a sua falta Tá me matando por dentro Que sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Aonde está você Não sei So far away So far away Aonde está você Não sei So far away So far away So far away O meu sentimento Que a sua falta Tá me matando por dentro Que sem você aqui Tudo é preto e branco Tudo é preto e branco So far away So far away Aonde está você Não sei So far away So far away Aonde está você Não sei So far away So far away So far away So far away Eu sou o TJ Se você gostou Aí desse vídeo Curte Compartilhe E também se inscreva Aí no canal Valeu